Os moradores do residencial Novo Futuro, localizado na rua Bramante Mion, no bairro Verde, em Bento Gonçalves, resolveram cobrar por justiça nesta segunda-feira, após uma criança de apenas seis anos de idade ser morta a tiros em um apartamento do local. Dezenas de cartazes foram escritos e colocados em frente ao residencial, chamando a atenção das forças de segurança pública e também cobrando por justiça no caso, onde, durante a madrugada, em um apartamento de uma família que acabou sendo invadido por quatro homens armados que atiraram contra um homem de 26 anos e mataram a criança identificada como Felipe Martins Garcia. A Polícia Civil investiga o caso.